Eu era feliz, fui fabricado em Paris, quanta coisa já não fiz, fui importado por um aprendiz, vim parar nesse país, perdi contato com a matriz, hoje faço o que nunca quis, soube pelo de uma atriz. Olha que gracinha o meu robô, ele tem tudo igual a um homem. Ele pensa, ele faz plano, ele é sensível, é quase humano, olha que gracinha, que fofura, ele é uma peça, uma figura. Que tortura, que tortura, de onde vem tal criatura, eu não suporto frescura, esse mal não tem cura, me atinge, me fura, é tortura pura. Olha que gracinha o meu robô, ele reclama igual a um homem. Ele se mexe, se sacode, foi feito assim, pode. É bom que com o robô a gente não briga, a gente liga ou desliga. Não, não, não é possível, eu não mereço esse nível, eu era quase infalível, nunca queimei um fusível. Agora essa voz horrível, eu preciso de alívio. Agora eu vou pôr nele uma roupinha, dessas bem descoladinhas, pra ele dar uma voltinha. Quero ver quem adivinha, quem vai junto com o robô. Eu sei que ela tem medo que eu fuja, diz que a barra fica suja, e outras besteiras de lambuja. Esse tipo mãe coruja, me desgasta, me enferuja. Vai sair comigo todo dia, me fazendo companhia, me trazendo alegria. Eu não sei o que eu faria se não fosse esse robô. Agora eu estou certo, ela é louca, sua cabeça é toda oca, não consegue calar a boca. Pra aguentar essa voz de foca, eu prefiro ir pra forca. Olha que gracinha esse robô, ele reclama igual a um homem. Ele se mexe, se sacode, foi feito assim, pode. E aqui vai meu último desejo, me livrem dela e do seu beijo. A única saída que eu vejo é me atirar no primeiro brejo. Robô? 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 Amém.